Eu quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje dia 22 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Francisca Xavier Cabrini. Francisca Cabrini, ela nasceu no dia 15 de julho de 1850, na pequena cidade de Santo Ângelo Lodiano, que fica na região da Lombardia, ali na Itália. Ela foi a penúltima entre 15 filhos. Seus pais se chamavam Antônio e Estela. Eram camponeses pobres da região. E desde pequena, Francisca, ela se enchia de entusiasmo quando ela lia A Vida dos Santos. Sua história preferida era a vida de São Francisco Xavier. Ela tinha tal veneração por ele que adotou o nome dele como seu sobrenome. Francisca Cabrini, ela viveu sua infância e sua adolescência em meio a tristeza, sacrifícios e dificuldades. Foi vítima da miséria que reinava na região norte da Itália. Sempre teve saúde fraca, sendo bastante franzina. Porém, mesmo estando na miséria, aprendeu a ler e desenvolveu grande capacidade intelectual. Ela tinha tal apreço pela leitura e gostava tanto de estudar, que seus pais, com muito sacrifício, conseguiram formá-la professora. Mal tinha acabado de se formar, Francisca Cabrini ficou órfão. Em apenas um ano, seu pai e sua mãe faleceram. Francisca começou então a trabalhar, dando aulas e ajudando em obras de caridade, muito necessárias, principalmente na paróquia em que ela vivia. E, ao mesmo tempo, alimentava o sonho de se tornar religiosa. Aos poucos, Francisca Cabrini foi alimentando a coragem e finalmente decidiu pedir admissão em dois conventos. Porém, em nenhum deles foi aceita, por causa da sua saúde frágil e debilidade física. Por outro lado, o padre da paróquia em que ela atuava queria que ela continuasse trabalhando ali, pois sua caridade fazia grande diferença na paróquia. Francisca Cabrini, embora decepcionada com os conventos, nunca abriu mão do sonho de se tornar religiosa e missionária. Ao completar 30 anos, abriu seu coração para um bispo, expondo o quanto almejava abraçar a vida religiosa e um trabalho missionário. O bispo, inspirado por Deus, aconselhou, dizendo Quer ser missionária? Pois se não existe ainda um instituto feminino para esse fim, funde um. Francisca acolheu essas palavras como vindas do próprio Deus e pôs a mãos à obra. Assim, com a ajuda do vigário, ela fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus em 1877. Colocou sua obra debaixo da proteção de São Francisco Xavier. Mais tarde, a congregação recebeu o apelido carinhoso de Irmãs Cabrinianas, por causa do sobrenome de Santa Francisca Cabrini. E a obra conseguiu o apoio importante do Papa Leão XIII. Esse deu às cabrinianas um rumo surpreendente para as missões. O Ocidente não o Oriente, como fez São Francisco Xavier. A época era de grandes migrações, com destino às Américas, devido às guerras que maltratavam a Itália. Por isso, a migração era grande para as Américas. O povo chegava nos novos países com total desorientação. Tinha muita necessidade de apoio, amizade, solidariedade e também orientação espiritual. Por isso, Santa Francisca formou missionárias cheias de disposição e fé como ela mesma era. A missão delas era de acompanhar os imigrantes em sua odisseia rumo ao desconhecido. Nas terras onde as cabrinianas chegavam, elas sempre fundavam hospitais, asilos para os necessitados e escolas para formar pessoas. Elas levavam sempre o calor humano, o amparo, a segurança e o conforto para os imigrantes. Em trinta anos de trabalho intenso, Santa Francisca Cabrini fundou setenta e sete casas em países como Itália, França, Américas, do Norte e do Sul, inclusive aqui no Brasil. Aquela franzina e frágil professora atravessou oceanos incontáveis vezes, enfrentou sem medo os perigos, os políticos poderosos, as forças inimigas para defender os imigrantes. Madre Cabrini, como era chamada por todos, ela faleceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no dia 21 de dezembro de 1917. Sua canonização foi celebrada em 1946 e desde então passou a ser invocada e festejada no mundo inteiro como padroeira dos imigrantes. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós, que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.